E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Conquer Bad Fur Day. Ah, não vai jogar não Conquer, vamos entrar na caverna. Bom, aqui vai tá aqueles caras né, que tavam na boate lá, que a gente dançou junto com eles. Aqueles caras meio que com uns cabelão louco. Então o Conquer entra aí, pensa né, que lugar é esse. Ele olha o cara ali e vai falar, e aí, oh, por favor. O cara chega no taco ali de pedra na cabeça do Conquer. O Conquer acorda, os caras tá ali numa prancha muito louca. Aí eles começam a zoar né. Eu roubei o seu dinheiro. Seu dinheiro é meu. Eu! Ah, eu não acredito que ele roubou meu dinheiro. Aí o Conquer começa a reclamar né. Não pode um esquilo entrar na terra dos dinossauros que já é roubada por um... Esses... Pra históricos ladrões. Ele pede né. Devolve o meu dinheiro. Mas ele vai dar uma zoadinha né. Só que ele vai dar um peido ali ó. Escuta. E vai cair na lava. Conquer racha né. Não, isso me deu outra ideia. Então o Conquer fala que teve uma ideia né. E os caras não tá nem aí né. Esse bastardo aí, estúpido. Tinha que morrer mesmo. Não sei o que. Fazer um dum-dum. Fazer um dum-dum é. Então eles convoca o Conquer pra atirar um... Uma corrida né. Então nós vamos lá galera. Vamos recuperar o dinheiro do Conquer. E é muito legal só descer. E aqui a prancha é muito louca. Se você colocar pra cima no analógico né. Ele vai mais rápido. Pra baixo ele dá essa diminuída. Uuuuh. O A ele pula. E o B. A... Frigideirada. A música é muito louca né. É um roquinho aí né. E vamos... Nós temos que alcançar eles ó. Cuidado com esse dumossaurão aí ó. Que esse encostar nele vai explodir. Tem que dar os pulos aqui mesmo. E eu vou pegar hein. Tem que dar a frigideirada. Chegar perto assim e dar uma... Prigideirada. Recuperei quinhentos e três. Recuperar mais aqui agora. Uou. Uou. Cuidado bater nas laterais né. Peguei, 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 peguei. Mil e seis. Agora o último galera. Uuuuh. Nossa. O último nós temos que ir pela direita aqui ó. Vai abrir o... A grade aqui ó. É um caminho novo aqui né. Uma pedrada pra não ir pro urlar. Se não vocês vão dar de cara que a grade vai explodir. E eu peguei. Já era galera. Recuperei o dinheiro. Agora vai abrir uma... Uma parte ali né. Nossa. Sem morrer. Vamos. Aqui galera. Tem essa... Essa elevação aqui. Subam. É ali ó. Não consegui. Vou ter que dar a volta. Subi naquela rampinha né. E dá o pulo. Vamos lá. Vamos lá Conker. Agora menininho. Vamos lá. E beleza. Agora nós vamos ser jogados numa arena galera. Nossa. Ralou a face no chão hein. Uh. Vai ali ó. Ele vai olhar né. Todo mundo ali. Aplaudindo né. Conker. Conker. Os caras com os cartazes ali. E ele vai achar que é pra ele né. Ele vai começar. Obrigado. Eu sei que eu sou bom. Eu sei que eu sou bom. Eu sei. Eu sei. Agora vai aparecer o gigantão lá. E ele tá olhando a mulher ali né. Olha lá. Nem percebeu. Sem vergonha. Ele vai ver o Conker né. E ele já engole duro ali. Já engole o seco. Um esquilo. Então aqui é como se fosse uma arena pra divertir esse cara gigante. Que é o... No caso é o rei aí né. Então... Aquelas arenas né. De gladiadores. Naquelas épocas. Mas essa daí não é tão assim. Bom. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Mas aquela porta deve ter alguma coisa. Então nós temos que ir ali naquela porta. Então nós temos que ir ali naquela porta. Vai ser jogado esses dois aí né. Nós temos que ir lá. Sai marchando lá. E nós vamos lá pra ver o que que tá acontecendo né. O Conker vai chegar a perguntar. Falar com o cara. O cara o que que tá acontecendo aqui. Daí ele fala. Eu não sei o que que tá acontecendo. Mas eu vou seguir vocês. Por onde vocês forem. Ele não entende né. Mas o que? Não entende nada. E vai abrir a porta né. O Conker já põe aquela cara de. O que 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 tá acontecendo né. Meu Deus. E agora. Eles vão soltar a fera. Está vindo a fera. E ele vem. E é ele. E a galera vai ao delírio. O cara já dá um peido ali. E ele já escuta o peido. E vai tomar. E já era hein. A música do. Essa música do. Jurax Park. Do Super NES né. Olha o musiquinho ali. E ele vem atrás de você né. Lembra que. Não sei se vocês viram aqui. Mas tem um. Sai daqui Rex. É fora. Tem um B aqui ó. É só chegar aqui. Já apertar. E ele vai cantar uma musiquinha. Antinina. E é isso galera. Vamos tomar conta. Dessa fera. E agora o controle é nosso. Nós temos que matar os carinhos aí. Que está na arena. Gole. Dá para jogar na lava também. Opa. Nosquite. Nosquite. Dá para jogar na lava assim também ó. Despertando o B né. Ô. Driblou hein. Morre. E vamos pegar mais a isca. Muito longe um do outro cara. Mais um lá. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Ha ha ha. Peguei. Opa. 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 Ele está olhando. Ele parou. Que par. Né. Tava olhando ali os big big da mulher. Então ele pede para chamar a infantaria agora. E ele vai tocar o. Um negócio aí. Oh. Estão tocando o negócio. Estão chamando os grandes caras. E eles vêm. E a torcida vai ao delírio. A prazer. Desce em todo mundo sincronizado né. Mas o último. Olha né. Para todo mundo. Antes de descer. Na hora de descer ele desce. Olha o jeito que ele desce. Opa. Brossy. Volta para a linha. Seu estúpido. Ai. Tem que me mover para a linha. Agora eles vão cantar uma musiquinha. Né galera. Vem meninos. Ok. Que aí grande amigo. Vamos. É hora de devorá-los. Tome muito cuidado. Porque eles atacam né. E te derrubam do dinossauro. E sempre que você engolir assim. Alguns. Esse cara grandão. Vai. Vem uma cutscene. Para falar com a gente né. Se ele derrubar. Nós do dinossauro aí. Nós temos que cantar a musiquinha de novo. Porque ele sai do transe né. Sai da. Ah filha da mãe. Você vai voltar que agora vou catar o C. Nem experimente em mim. Agora vinha os caras com lança. Uh. Vamos lá. A boca pingando de sangue. E vamos que vamos. Cadê os caras? Ah os carinha ali. Peguei. Eu recomendo. A... Sempre tá andando né. Antes de engolir. Porque... Opa. Tá dando lag. Essa parte da lag. Eu não sei por que. Sai fora. Agora eles vão mandar os caras mesclados né. Nossa. Mandei dois. Ah o lag de novo. Não. Sou bosta. Fora. Beleza. Beleza. E aí ele fica mais bravo agora porque a moça tá aplaudindo né. E ela vai falar. Ué. Você não é tão grande assim. Acho que seu grande osso não é nada perto do esquilo. O que? Mas eu sou. Vamos lá. Ele tomou seu show. Grande garoto. Ah é? Então eu vou descer lá. E agora vamos enfrentar o boss que é ele né. E ele vem. Detonante. Não liguem pelo lag galera. Porque essa parte tá dando lag mesmo. E sempre o peido né. Eu vou destruir esse skill e vou mostrar que o meu osso é maior. Você não pode ser vegetariano. Vamos lá. Detonar. Vamos detonar. Aqui é simples galera. Ele vai pular né. No chão. Vai fazer uma onda. Você só pula né. Pra não ser atingido. Ele vai erguer o osso. Você morde ali o periquito. E vai na bunda dele. São três mordidas na bunda. Segue esse procedimento. As nádegas né. Mais bonito posso falar. E segue esse procedimento aí. Aqui que vocês vão ganhar a face dele. As vezes não dá né. Que beleza. Mais uma lindinha. Lá vem o grandão. Vai ser a última agora hein galera. Vamos lá. Beleza. Aí quando se morder a bunda dele agora. Ele não vai conseguir colocar a calça de volta né. O calção aí. A tanga. Porque vai tá inchado né. O engraçado é que aparece ali ó. Coisinha dele ali. Coisinha de japonês ali. Só que. O engraçado é que. No jogo. Fica quadriculado. Mas no emulador aparece. Esse que é o engraçado né. Eles dão uma risada né. Lógico. Big osso. Minha bunda né. Com o que eu falo. Oh meu segredo. Oh. Vou sair fora. Ele já se interessou pelos big babes. E é isso que ele quer fazer né. Ele caiu na V. Agora ele vai se despedir né. Vai tocar aquela musiquinha. Melancólica. Que o bichinho gostou dele. Pá. O Conker vai virar as costas e andar. E ele vai seguir o Conker né. Olha lá. Ele pega o osso ali do cara. O osso e manda ele pegar né. Pega. Aí o bichão vai atrás como se fosse um cachorro né. E fecha a porta ali. O portãozão. E ele fica lá dentro. E o Conker. Fala. 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 Boa psicologia. Isso sempre funciona com animais. Agora é hora dos babes time. Psicologia funciona com animais. Ele fala né. Boa psicologia. Isso funciona com animais. Quem vê ele é um ser humano muito... É um ser humano muito esquilo. Então ele não é animal né. O Conker. Fala. Bom galera. Agora nós temos que ir lá. ver os babes time da moça. Só que eu não vou fazer isso agora. Vamos fazer isso no próximo vídeo. É isso aí galera. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo. Dê um joinha para ajudar a divulgar. Se inscreva no meu canal. Entrem na World Games. Está muito legal o blog. E é isso aí galera. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.